Olhando para esses dois controles aqui, você consegue me dizer facilmente qual deles é o original e qual que é pirata? Ou será que os dois são originais? Ou será que os dois são piratas? Bom, eu comprei um controle da China, paralelo, aí temático do Zelda, da Teams of the Kingdom E agora a gente vai ver qual que é a diferença entre cada um Ao olho nu, a primeiro momento, eu acho que é bem difícil de identificar qual que é o original e qual que é o pirata Principalmente olhando por vídeo Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês até onde um controle chinês conseguiu chegar Na questão de uma edição especial, Zelda, Teams of the Kingdom Que por sinal foi limitada e hoje está custando caro Então vem aqui comigo, vamos conferir a caixa, os prós e contras aí E se for por pura estética, você me diz, lê aí nos comentários depois se vai valer a pena ou não ter um desse daí Vamos lá? Fala galera, beleza? Eu sou Depois E antes da gente continuar, já vai deixando seu like aqui embaixo Se inscrever no canal se for novo por aqui Claro, ativa o sininho de notificações para o YouTube Te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal Então sem enrolação, bora aí conferir Vocês vão ter que adivinhar exatamente daqui a pouco qual desses aqui Dos culturas que eu mostrei que é correspondente a cada caixa certinho Qual que é o original ou qual que é o paralelo Então na caixa você já consegue ver certinho Mas vamos aqui para a parte interessante Que eu vou abrir certinho Antes eu vou mostrar com mais detalhes da câmera de cima Para vocês verem certinho a parte superior Aí vocês já vão tirar suas conclusões E depois a gente faz a abertura da caixa E eu vou mostrando cada ponto bonitinho de cada um Certo? Então vamos lá Então estão aqui os nossos dois controles Tanto o original quanto o paralelo Qual é qual aqui nesse caso? Bom, vamos comparar pela parte superior inicialmente E aí a gente vai nos detalhes da caixa, da abertura Ver até onde os chineses conseguiram chegar nessa questão da falsificação Então diz para mim aí Controle número 1 ou controle número 2 é o original? Já deixa nos comentários aí Que eu quero ver se você é bom a olho no Claro, então a gente pode simplesmente começar olhando aqui pelo controle Os acabamentos, como a gente pode ver Os tons de dourado A parte ali em preto que brilha quando a gente modifica O detalhe em branco com dourado E tudo mais Botões, iluminados Iluminados não, né? Destacados em branco e tudo mais E no outro controle a mesma coisa, gente Os detalhes em dourado Detalhes em branco com dourado Brilha ali quando mexe E os detalhes em branco nos botões Complica olhando a primeiro momento assim os controles Porque de fato o controle temático do Nintendo Switch Ele não possui o logo do Nintendo Switch aqui em cima Diferente de um Pro Controller padrão ali Na versão totalmente preta Que o original você já identifica olhando por uma foto diferente Justamente pelo símbolo do Nintendo Switch que fica na parte superior Diferente da versão especial que não tem isso Mas um desses é original e o outro não é Não lançou os dois piratas nem os dois Originais no caso aqui Um é original e o outro não é Consegue identificar de cara? Olhando assim eu também não identificaria Porém tem vários pontos aqui que são bem fáceis para a gente identificar Mas vamos lá, vamos para a parte da caixa aqui Para a gente começar um unboxing aqui E depois a gente entra nos detalhes mais aprofundados Então vamos lá As duas caixas estão aqui nitidamente Bem óbvio né Claro, então vamos começar aqui pelo original Que a gente pode ver A caixa por si só já é mais grossinha Pouca coisa né Mas qualidade de impressão já entrega tudo né Além do que né Símbolo da Nintendo né O original tem O Paralelos Casos colocam desse jeitinho aqui só Isso para qualquer controle Tem as escritas mais do jeito específico O logo, edição né Edição e tem mais os descritivos Essa versão aqui é uma versão nacional Tá bom Foi a que saiu junto do versão brasileira Então controle para o Nintendo Switch Control para o Nintendo Switch Nintendo Switch para o controller Então versão nacional Zé da Tears of the Kingdom Então edição, edição, edição Então pode ter uma variaçãozinha mínima aí Da caixa americana ou japonesa né Como vocês podem estar ligados né Japonesa muda o logo obviamente Então na lateral a gente já tem aqui ó A parte lateral do controle Nintendo Switch Do paralelo os caras tentaram copiar né Com a qualidade duvidosa Metendo um adesivão aqui Monstruoso E aqui embaixo né O símbolozinho somente do Nintendo Switch Parte traseira De novo metendo um adesivão Cabuloso aqui Não sei para que isso E bem diferente Mesmo se não tivesse A identificação já é diferente né Aqui a gente já tem o Segurando o controle Aqui do lado Aparentemente a mesma coisa Pro controller Pro controle Pro Nintendo Switch Mais uma porrada de descritivo E aqui já é mais basiquinho De descritivo Mesma coisa aparentemente Aqui dos lados né Com o escopinho O tom Da caixa nem precisa falar Que é diferente Símbolo de homologação Do original Pela caixa a gente identifica fácil Já na outra lateral Os caras já deixaram diferente Então a lateral que a gente tem aqui ó A lateral como eu posso dizer Tá diferente Vira pro lado né Vira pra esquerda Aqui eles já deixaram Numa posição diferente E aqui eles simplesmente manteram Acho que a mesma posição Do outro lado aqui ó Então já tem essa diferença Na foto mesmo Eu acho que os caras Nem conseguiram replicar a foto A parte de baixo Já não tem o que falar né É só adesivo mesmo E é isso aí E parte superior Um tem símbolo do Nintendo E o outro não tem Mas o que muda agora Vamos ver como é a estrutura E a construção de cada um Vamos começar pelo paralelo Só pra a gente ver O básico do que vem E aí a gente abre o original Deixa eu diminuir um pouco O zoom aqui Pra facilitar pra vocês Vamos lá Já não vem nem lacrado Tá Já vou falando pra vocês Então o que a gente já tem Aqui de cara A gente tem Já logo Desse jeito assim ó Literalmente Abriu Tem mais nada E tá aqui ó Vem pra gente um plastiquinho Com as borratinhas Pra segurar analógico Típico de controle chinês né Pra gente Vem com um cabinho de carregamento Desse jeito literalmente Pra gente Bem fininho Só pra carregar USB do tipo C né Tem que ser Uma cópia do controle Mas cabinho daqueles bem meia boca mesmo E um manual Acredita que ainda vem manual gente Vem um manual aqui pra gente Explicando como é que funciona o controle Falando que ele pode ser plugado Via cabo na dock também Como se fosse um Pro Controller normal Ufa Pelo menos isso né Então tá aí o manualzinho Certinho pra gente Aqui como é que configura As questões das configurações Soluções de problema E aí tudo mais Básico 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 Normal de qualquer controle aí Pro né Isso aí é normal Já aqui Vamos ver Pega aqui o controlinho Tira Opa Tomara que eu tenha mostrado aí Plastiquinho né Que vem nele Protegidinho Pra proteger E as borrachinhas Pro analógico No caderno Tranquilo transporte De repente Sei lá E praticamente O controle Aí Pra gente Aqui Certo Vamos pegar agora O original aqui E aí a gente entra nos detalhes Dessa questão do O que muda Esteticamente Também Além Nada A pegada Que é Claro Não tem nem como Já o original Simbolo da Nintendo Olha a diferença né Papelão Mas cuidado Já tem essa divisória Aqui em cima Pra gente Já temos aqui De cara O manual De garantia No caso Esse aqui é garantia mesmo Porque é a versão nacional E é o único manual Que vai acompanhar A caixa Não vai ter um manual De instruções Logo da Nintendo Aqui Homologado Tudo mais Não tem E olha a diferença Do cabo Só pra mostrar pra vocês Cabo Cabo Certo Cabinho parrudo Típico de parcontroller Tá lacrado Ó Lacrado aqui né É um Durex Que os caras colocam aqui Basicamente Sem uso Novinho Zero quilômetro Nem usei Esse cabo Pra vocês terem ideia Continuando A gente tem aqui já O controle Ele já vem Dentro disso Não tem mais nada né Ele já vem numa Ele vem até nessa capinha Aqui ó Plastiquinho Certinho Espuminha Sei lá como é que chama isso Como é a versão nacional Vem até com adesivinho Aqui ó De homologação Eu acredito que seja isso Dentro do negócio E pronto O controle Praticamente Dito Assim pra gente Bom agora a gente tem Os dois controles Aqui Deu uma invertida Diz pra mim Qual que é o original E qual que é o paralelo De novo Já ficou confuso Então vamos por partes Aqui Então vou começar Com esse controle E eu já entro E eu já entro no mérito Aí certinho Então como eu disse Pra vocês A questão dos detalhes Iniciais Praticamente isso é imperceptível Se você não tem um conhecimento Se você não comparar Com o controle original Olhando pelo menos A parte da frente Então se eu fizesse um vídeo Só mostrando a parte da frente Especificando Mostrando as coisas E falar que é original Provavelmente as pessoas Acreditariam Quem falar aqui Por causa que A cor é um pouquinho diferente Já tá enganado Por exemplo Aqui ó Tá vendo os brilhos Mais fortes Mais destacados Qual que fica com o brilho melhor Qual que estaca mais Então Você pode simplesmente falar Que esse da direita aqui A cor é mais forte Do que esse da esquerda Então talvez Esse aqui seja uma saturação De impressão pirata De qualidade De material pirata Talvez Porque olha a diferença Vou até inverter aqui Pra vocês verem pela luz Ali ó A diferença que dá É questão de jogo de luz Esse daqui Tá bom Então dá essa diferença Pra gente arque Deixa eu só verificar aqui Qualquer qual aqui né Beleza Dá pra saber Então continuando O que que muda pra gente aqui Esteticamente Parte da frente Nada Então a gente vai ter a borracha A borracha certinho Vai ter todo o decalque Certinho Do jeito que tem que ser Na parte superior A gente vai ter o plastiquinho Que vai vir certinho Aqui pra gente identificar Bonitinho Black piano Bem colocado Por sinal Esse daqui tá muito bem colocado Tá certinho Bem organizadinho Certo Já nesse aqui Já tá Parece que já vem Mais relaxado O jeito de colocar Será que isso aqui Seria o pirata Por conta disso Os botões na parte superior Também idênticos Não muda Praticamente nada Não muda É uma cópia literalmente Quase 100% Fiel Pela diferença Que Material Que foi usado E claro O preço também E tem um plus a mais aí A diferença entre o paralelo E o original Que não vai ter leitor De NFC Ou seja Ele não vai ler Amiibos Coisa que o original faz E o paralelo não faz Isso é normal Qualquer controle Que você comprar Que seja Controle dos alternativos Não digo controle Cópia do original Tá Mas qualquer outro controle Esses joycons Que a gente pluga alternativo Que a gente usa E tudo mais Dificilmente esses controles Vão vir com leitor de NFC E quando vem Geralmente é padrão Não é joycon E é um pouquinho mais caro mesmo Mas normalmente Já não vai vir mesmo Piorou no paralelo De que vai custar Um pouquinho mais de 100 reais Ali pra você tá adquirindo Então Como eu falei pra vocês Uma coisa que eu consegui notar Não sei se vai dar pra ver No vídeo Por conta da luz Tem aqui A diferença mínima De tom Na borrachinha branca Se você prestar atenção Quando eu mostrar o pirata O paralelo Você percebe Que a borrachinha É um pouquinho mais amarelada Do que branco Focado pro amarelado Já o original Já tem aquela questão Mais Mais branca mesmo Você se sente melhor Na parte aqui de baixo A gente tem O parafuso mesmo É normal Eu achei que isso Era o diferencial Da versão paralela Então isso tem Nas duas versões Porém Deixa eu ver Se dá pra ver Diferença no acabamento Bom Dá pra ver Uma pequena diferença Eu já entro em detalhe Pra vocês E o que vai diferenciar Também Pra gente Vamos pra parte Que marca de uma vez Parte traseira Isso daqui É o pulo do gato Visualmente Tá bom Então visualmente Olhando Parte traseira Agora você sabe Qual controle é a original Sabe por que Simples Como é versão nacional Ele tem um logo Da Anatel Colado aqui Mas fica somente nisso Não Então vamos lá Esse daqui é o controle paralelo Então na parte traseira Ele não vai ter nada Ressaltado nele Tem nada Tem nada Nenhuma informação Não tem logo do Switch Não tem logo do Nintendo Não tem nada nele Nada Já no original A gente já tem algumas informações A mais aqui Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ver se vai pegar Pra gente ver aqui Então a gente já pode ver aqui em cima Logo do Nintendo Switch Tirando o logo da Anatel A gente tem aqui Nintendo E tem esses descritivos Que é o tipo de material Provavelmente usado Se eu não me engano Coisa que o paralelo Já não vai ter Então por isso Aqui você já identifica A parte traseira Agora se o paralelo Já tivesse esses logos todos E a parte da frente Tivesse Aí somente Verificando alguns pontos E a mesma na pegada Porque dá pra enganar Legal Viu? Então o paralelo Já não tem Nenhuma dessas informações Na parte traseira E Presta atenção aqui Pode ser Que o original Também tenha essa diferença Tá? Tá vendo que é bem mais fundo Essa questão aqui Bem mais delicado Já no paralelo Já não Mas aí só pode ser Que essa borrachinha Pode ser que o original Também tenha isso Aí os caras Até meteram o selinho Aqui do lado De garantia Da questão do paralelo E tirando isso De resto O que muda Na questão do controle? A gente pode ver Simplesmente pelo paralelo Aqui na minha mão A questão do analógico Deixa eu tentar Ver se faz barulho Pra vocês verem A intensidade da porrada Do analógico Ele é um analógico Mais duro Um pouquinho mais duro O The Pad Bem tranquilo Os botões Os gatilhos Bem tranquilo Gente Os botões Daqui Deixa eu ver Suave Bem tranquilo Também Ok Agora vamos pro original Olha a diferença É que eu vou tentar Colocar os dois juntos Aqui pra vocês verem Vocês verem Viram? Dá uma diferencinha Minimalia Fora que os analógicos Do original São extremamente Bem mais macios Mais confortáveis Pra mexer E ele é no ponto Não é bem muito mole Nem travado Durão Já o botãozinho Os The Pads Bem mais confortável Também não tem barulho Olha Que suave Os botões Bem mais suaves Também Os gatilhos Nossa Extremamente mais confortável Muito mais confortável E os botões E os botões E os botões E os botões Bem mais confortáveis Também Então essas são as pequenas diferenças aí Dessa questão do controle É coisa besta? Cabia um vídeo desse tamanho só pra falar disso? Não Com certeza não Mas É algo que eu quis compartilhar com vocês Nessa questão de curiosidade Pra vocês verem até onde consegue chegar um controle chinês E pra finalizar aqui Pra gente ver os detalhes Como eu falei pra vocês O controle original Ele tem A questão do NFC Já o paralelo não tem Então esse aqui é o original Ele tem o NFC Que pode ser lido pelo meio E o paralelo Pelo menos o anúncio Fala que não tem E a gente vai tirar sua prova limpa Então eu vou deixar aqui aberto o Zelda Rapidinho E a gente vai tirar sua prova limpa Vou parar os controles E a gente já testa Então eu tô aqui com o controle original Pareado Tá bom? Vamos lá Na questão do Amiibo Eu vou usar o O Amiibo Link aqui Pra gente poder testar E simplesmente Vamos ver Ah Ufa, caralho Ó, tá vendo? Já aparece até o aviso aqui pra gente ir na tela Falando que o Aulator de Amiibo Tem que ser no caso do pro controle Pelo meio do controle Então eu vou deixar aqui certinho Ok, já entendi Eu acho que se eu não me engano O lado certo é isso aqui pra baixo Vamos testar Lua vermelha pra ajudar Os itens estão todos ali pra gente Ó, certinho Agora vamos pro controle paralelo E vamos ver Se realmente ele não tem leitor E agora a gente tá aqui Com o controle paralelo Vocês podem estar vendo Já apertei aqui Pra reconhecer o Amiibo E dar o aviso na tela Porque é normal Identificando que seria aqui no meio O original tá aqui do lado Que a gente acabou de fazer o teste E vamos lá Amiibo Link Se eu não me engano Esse lado aqui pra baixo E ó Não vai Tá vendo? Nada acontece Não reconhece Por quê? Justamente porque ele não tem leitor Tá com dúvida? Vamos tirar a dúvida aqui Se realmente é isso mesmo Tô ligando o original aqui Vai reperciar ali o controle E pronto Automaticamente reconheceu Mas diz aí pra mim Você acertou qual controle era o original E qual que era o paralelo Desde o começo? Ficou na dúvida? Se engano Eu aposto que alguém deve ter errado na questão Julgado falando que o original era o paralelo Por conta do tom das cores e tudo mais E no final das contas Viu que o que era o paralelo era o original E o que era o original era o paralelo Ou sei lá Vai que você é fodão E você bateu o olho já de cara Que já sabia qual que é Qual que é aqui ó Fala pra mim rapidinho aí Qual que é o original Qual que é o paralelo Agora que eu mudei a câmera Acertou? Ah Diz pra mim nos comentários aí Mas na verdade O que eu quero dizer é o seguinte Diz pra mim Você acha que vale a pena Você adquirir um controle paralelo Nessa questão de acabamento? Tá perfeito gente Tirando a questão Praticamente De que ele não tem um leitor de amiibo E os botões É pouca coisa diferente Na questão da qualidade também né Vai ter aquela questão da qualidade Tá ótimo Se você tem a vontade Ah eu tenho vontade De ter um controle paralelo ali Do Zelda temático E tudo mais Tá perfeito Acho que vale o investimento Dá pra quebrar um galho Óbvio que a durabilidade Não vai ser a mesma De um controle original Porém Se você conseguir um desse daqui Original O preço vai ser muito mais caro né Vai ficar bem carinho Não vai ser fácil de conseguir Talvez uma versão japonesa E talvez você fique aquele receio De usar algo original Gastar, desgastar E zoar E coisa do gênero Principalmente por ser uma edição limitada Mas É basicamente Isso aí né gente Fora que Nenhum dos dois controles Tem a questão do Hall Effect Tá Então não adianta Nem o original tem Hall Effect Então se tiver que dar Drift Vai dar até no original Certo? Então é isso Se você curtiu esse vídeo Já vai deixar esse like aqui embaixo Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito E ativa o sino de notificações Pra eu te avisar sempre Que eu soltar vídeo novo aqui no canal Então é isso Eu vou ficando por aqui Esse é meu comparativo aí De controle original e pirata Espero que vocês tenham acertado E tenham gostado do estilo do vídeo aí Certo? Então é isso Valeu, falou e até mais Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!